O governador da Geórgia, Brian Kemp, recorreu à justiça nesta sexta-feira contra a prefeita da capital Atlanta por ter determinado o uso obrigatório de máscaras na cidade. O pedido foi feito um dia após o presidente Donald Trump visitar Atlanta sem máscara, quebrando a ordem local imposta pela prefeita Keisha Bottoms. Eu sei que muitos cidadãos bem intencionados e bem informados querem uma lei de uso de máscara. Embora concordemos que usar máscara é eficaz, estou confiante que os cidadãos da Geórgia não precisam de uma lei para fazer a coisa certa. Sei que podem superar este desafio e vão. A ação do republicano na justiça pretende também revogar o confinamento mais estrito, imposto pela prefeita democrata. O governador ainda classificou como devastadora a decisão de fechar negócios e minar o crescimento econômico. Aissora . .